Um acordo firmado entre o Ministério da Educação, os Tribunais de Contas do Brasil e o Conselho Nacional do Ministério Público vai ajudar na avaliação da educação brasileira. O acordo vai permitir que estados e municípios acompanhem como as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação estão sendo cumpridas. Para isso, será criada uma plataforma pública baseada em duas ferramentas já existentes, uma dos Tribunais de Contas, a TC Educa, e outra do Ministério da Educação, a plataforma Mais PNE. São essas entidades, essas instituições contribuindo para que esse acompanhamento seja feito da forma mais transparente possível. O Brasil tem 46 milhões de alunos na educação básica. Na educação infantil, que contempla crianças de 0 a 5 anos, são 6 milhões e 400 mil estudantes matriculados em 80 mil escolas. E para elevar a qualidade da educação de 0 a 5 anos, o Ministério da Educação lançou o programa Primeira Infância na Escola, que vem para promover a capacitação de professores e melhoria da gestão e da infraestrutura das instituições. Tudo deve ser feito em parceria com estados e municípios. É uma política que olha de que maneira o Ministério da Educação pode apoiar as redes educacionais no desenvolvimento das suas capacidades, tanto de gestão quanto de práticas pedagógicas, de currículo e também de avaliação. Obrigado. Obrigado.